Sou mais forte, vou ser sempre filho de Bardock, Pereira, Goku, Tukumi Um guerreiro, a do Acre é o que eu sou No Acre eu vou caçar Mato os dinos, depois grito e vou jantar Índio, Sayajin, vou me tornar Mais um índio agora eu vou superar Índio, Sayajin, Pajá virá Com o poder de 20 caciques Flecho os índios e os inimigos, vou me tornar um pajé Com o cabelo azul Índio, Sayajin, vou superar Poder, Masmute, um deus do Acre Sou mais forte, vou ser sempre filho de Bardock, Pereira, Goku, Tukumi Um guerreiro, a do Acre é o que eu sou Sou mais forte, vou ser sempre filho de Bardock, Pereira, Goku, Tukumi Um guerreiro, a do Acre é o que eu sou No Acre eu vou caçar Mato os dinos, depois grito e vou jantar Índio, Sayajin, vou me tornar Mais um índio agora eu vou superar Índio, Sayajin, Pajá virá Com o poder de 20 caciques Flecho os índios e os inimigos, vou me tornar um pajé Com o cabelo azul Índio, Sayajin, vou superar Poder, Masmute, um deus do Acre Sou mais forte, vou ser sempre filho de Bardock, Pereira, Goku, Tukumi